Vamos ficar em casa, vamos evitar saída desnecessária. Ah não, porque estamos indo no bar no fim de semana. Compre a sua bebida nos botelistores que estão abertos. Vai deixar em casa, toma banho, senta, bebe na sua casa. Ah não, porque gosto de falar quando estou grosso. Fala com televisão, fala com micro-ondas, fala com gireira. Você pode virar e falar com micro-ondas e dizer, eu tenho informações que você, ultimamente, está a aquecer muito mais feijal. Se micro-ondas não te ouvirem, fala com congelador. Para de queimar congelo, carapaus, está bom? Ou assiste televisão, assiste televisão, é verdade. E vocês televisão também, nacionais, melhorem a programação. Podem pôr bons filmes, noticiários bons. Não é num domingo, num fim de semana, a pessoa quer ficar em casa. Porque a pessoa não pode, nessa altura, a pessoa não pode andar de qualquer maneira. Nessa altura, a pessoa não pode estar muito aglomerada. Não pode, tem que ficar em casa para não levar o vírus para dentro da casa. Porque as pessoas estão a morrer. E a nossa temosia de andar e andar de qualquer maneira vai acabar com famílias. Vai acabar com esse Moçambique. Vamos ficar em casa, se proteger. Portanto, televisões, melhorem programações. Não é uma televisão, no fim de semana, está a dizer, chá da tarde. Chá da tarde está a falar do quê? Chá baracata. Sinceramente. Outras estão a jogar nome inteira. Um dia vão jogar esconde-esconde nas televisões de vocês. Outra televisão, toda hora desde que foi afundado. Mutante. É a única novela que tem. Mutante. 14 horas, 15 horas. Mutante. Quem conseguiria essa cacete de mutante? Por favor, destruí-lo. Está demais. Vamos se proteger contra o coronavírus. Vamos evitar aglomerados, está bom? Vamos ficar em casa. Vamos salvar as nossas famílias. E vamos salvar o país.